Música Muito bem pessoal, Renato Santos aqui, bate-papo musical TV Búzios, portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídias E a gente está cobrindo mais um evento aqui em Armação dos Búzios, a cidade está fervendo, nos últimos tempos realmente a cidade está ficando super badalada E agora a gente está aqui na Praia da Armação e está rolando, nesse momento está rolando o show do Falamansa, a banda de forró E a abertura do show foi feita por uma das artistas aqui da cidade, uma das bandas formadas aqui na cidade também, no estilo do forró E a gente vai falar um pouquinho aqui com essa galera Eu confesso para vocês que de nome mesmo eu só conheço a Agostina E o Pitch, que eu também entrevistei no Festival de Jazz, o Pitch também participou no Festival de Jazz recentemente aqui em Búzios Então eu vou pedir para vocês se apresentarem e para a galera saber o nome de cada um Bom, Agostina já foi apresentada, então vou começar aqui da direita para a esquerda, por favor Opa, boa noite, eu sou o Fábio Biggio, sanfoneiro, sou do Rio de Janeiro, estou morando agora, moro em Praia de Secara do Amma Prazer fazer esse som aí com vocês, abri para o Falamansa, foi uma maravilhosa experiência aí hoje Sou o Pitch Mojano, da Patagônia, morando aqui em Búzios, aqui com a galera Muito bem, Pitch, você é da Patagônia também? É Agostina é da Patagônia também, né? Bom, Agostina, você já foi, você já foi apresentada e o nosso amigo aqui Júnior Russo, Zabumba Júnior Russo, Zabumba Bom, galera, eu vou então perguntar para a Agostina Como é que formou essa galera aqui? Como é que você, você veio da Argentina há quanto tempo, há quanto tempo que você está morando em Búzios? Quanto tempo você veio da Argentina para cá? E como é que você formou essa banda com essa galera? Bom, boa noite para todos, obrigada Aí pela entrevista Há sete anos que estou morando aqui em Búzios E a gente nessa brincadeira de querer fazer fojocinho, né? Fui convidando diferentes músicos da região Os que estavam disponíveis por ali, porque tem muito músico viajero passando por aqui E então a formação foi variando bastante no transcurso do tempo, né? Com Júnior já temos mais experiência juntos E o Fábio há pouco tempo que está com a gente tocando E os funcionários pela cidade acabaram ficando, né? E como é que essa coisa de você sendo da Argentina Você ter esse contato com a música, com a cultura brasileira O que é que te encanta na cultura brasileira? Você lembra, assim, qual foi a primeira música, o primeiro artista brasileiro que você ouviu Que te tocou pra caramba, assim, te chamou pra esse abraço na cultura brasileira? Xuxa Assim, essa é a verdade e pura, né? Acho que foi pela Xuxa que eu gostei da música brasileira, pelo sotaque e tudo, né? Depois, claro, que comecei a ouvir o show Gilberto, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marisa Monchi Aí, se começou a se espalhar todos esses conhecimentos E através deles, do Gilberto e da Marisa que eu conheci O Luiz Gonzaga, o Dominguinhos Todo esse mundo do forró foi se abrindo por eles Através dessas versões que eles fizeram Muito bom E como é que começou a tua história na música? Lá na Argentina você já tocava? Você já tinha uma experiência com música? Desde criança? É de família? Como é que começa a tua história com a música? Muita história não tem na família, na verdade Mas eu sim me formei lá na Argentina com canto lírico bem diferente, né? E o treino principal foi em casa, assim, brincando no espelho Com a música de fundo E aí fui aprendendo as músicas do Brasil, as mais conhecidas Muitas que eu tenho no repertório foi porque aprendi em casa, assim, brincando sozinha De brasileira Você compõe também? Por enquanto não A gente até apresentou uma música autoral que foi um presente que fizeram pra nós, né? Daqui do Rodrigo Codesso, do Dudu Pererê Que é um shot muito lindo que já vamos ter oportunidade de apresentar pra vocês Mas por enquanto Estamos, assim, esperando chegar a essas inspirações Bom, aqui no evento hoje vocês tiveram a oportunidade de abrir o show de uma banda que já tá, assim, consagrada, né? No meio musical brasileiro e nesse gênero, né? Que vocês também praticam, né? Que é o forró E... Como é que é pra você ter tido essa oportunidade? Como é que você tá vendo esse movimento aqui em Muzes? Que tá tendo agora essa real valorização do músico local, né? Sendo oferecida essa oportunidade pros músicos locais Estarem abrindo o show de bandas, enfim Artistas já consagrados, né? No mercado, no meio musical, enfim Como é que você sente isso? Como é que é essa oportunidade? Essa valorização que tá sendo dada aos músicos locais? Assim, me sinto aqui A atividade do nosso amor, do nosso talento, do nosso carinho Como é ela? Augustina! 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 Ação de peixes Você que perdeu de chuva Você não é linho de papel Cala de amor, preto de açúcar Com o lado parecido com o lé A campanha de chuva Com o fervor do dia do céu A energia dessa água solta Essa pessoa da cabeça Então a gente está tendo essa oportunidade mesmo De ter vários artistas reconhecidos aqui na cidade Esses festivais que estão rolando Todos esses eventos Está sendo muito gratificante para nós também Abrir essas portas De poder tocar em palcos maiores O Pichu também fez no jazz Estão rolando bastante coisas E para nós é assim É uma explosão de alegria Poder ficar aqui Passando parte desses eventos E acho que vai dar uma aumentada também A nossa cultura e a divulgação dos artistas locais Que tem muitos e muito bons Muito bem, muito legal Bom, eu quero agradecer demais a você Tá, Agostina? Trocar essa ideia com a gente aqui Rapidinho, um bate-papo rapidinho E a gente vai ficar aqui com imagens do show da Agostina E você encontra Agus Cantora O Fabio é Fabio Bidio Fabio Bidio Pichu Jcm E ele é difícil de achar É a figurita A carta difícil Muito bem Eu vou colocar na descrição do vídeo O link Para vocês acessarem as redes sociais de todo mundo Beleza? E o da Agostina vai aparecer aqui agora Assim, ó Mágica Viu? Muito bem Pessoal, muito obrigado Esse foi o Bate-Papo Musical Mais um Bate-Papo Musical Aqui em Armação dos Búzios Valeu Valeu, valeu Valeu, Renato Muito obrigado Valeu, obrigado Obrigado Coração dos Taflitos Que toca dentro do pé Coração boa Coração bala Coração balão Coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Eu disse Bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo Já não há mais coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Bola, 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 Obrigado.